Agora ela disse, pô, a gente começa a gravar o vlog agora, agora toda coisada, que gosto. Toda coisada o quê? O que tu quer dizer com toda coisada? Periquetada. Eu amo de qualquer jeito. Bom dia. Bom dia, gente. Bora pra mais um vlog, dois vlogs seguidos, é um de Deus, né, que a gente... O quarto nunca tem essa vergonha na cara de fazer dois vlogs seguidos, dois dias diretos que estão me incomodando, que é só pra tá aparecendo lá no fundo, ó, deixa eu vir pra cá. Essa é a vida que a gente tem, não dá pra ficar mascarando, tem toalha na porta do banheiro mesmo, tem um varal lá no fundo, lá porque a gente mora em apartamento e a gente tem que inventar. Tá tudo bem. Vamos pra Santa Catarina, pra uma competição de rédeas. Ontem não bastou ela realizar o sonho de andar a cavalo, agora ela vai ficar no meio do cavalo, literalmente, pra tirar foto de cavalo e se der uma oportunidade... Eu não vou perder. Nós damos mais uma bandinha de novo, que aqui é galopeira. Bora com a gente. Agora, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Vamos ter umas coisas que nós vamos fazer Realizado Bem escovado, bolsa feita Revisando o quarto E essa vista linda que vocês viram Bora lá Para a competição Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Finalira E a gente resolveu aparecer aqui só para dar tchau Porque a gente não conseguiu gravar tanta coisa, né? Quanto a gente gostaria Imaginava que a gente poderia fazer E a gente está trabalhando Mostra as de ofício, né? E aí quando a gente tem um tempinho a gente acaba parando para descansar Não para pegar o trefo em gravar, né? Ficar bem perto dos cavalos, eu inclusive aponto de ficar perto da hora que eles estavam trocando enterradura, fazendo a manutiação do cavalos. Inclusive tá no canal do Fabrício que a gente vai deixar na descrição. Eu queria que tá no canal do Fabrício ali a parte mais completa, assim, de como foi a manutia mora e entendendo sobre rendas, tá bom? Se inscreva no canal, beijo e até o próximo.